Fundação Nazaré de Comunicação, mais um programa Pensando Bem. Eu sou o Úrsula Vidal e hoje estou com essa missão aqui muito nobre de conduzir ao lado do padre Bruno Secchi o programa Pensando Bem. O Francisco Batista está em viagem e eu estou tendo essa oportunidade de ouro de discutir um tema inclusive muito importante para a sociedade paraense. Nós vamos falar hoje de violência urbana e temos aqui dois convidados que são especialistas no tema, pesquisadores de longa data sobre todos os aspectos que dizem respeito à temática da violência. Estamos aqui com o antropólogo, o professor Romero Ximenez, a quem agradecemos imensamente pela presença. Bem-vindo, Romero. Boa noite. E temos também a doutora Ana Lins, que é ouvidora do Sistema de Segurança Pública do Pará, que também tem uma missão bastante árdua. Doutora, muito grata pela sua presença aqui. Padre Bruno, o tempo vai ficar curto para tanta coisa, então vamos começar. Primeiro eu quero dizer que para mim é uma honra, é uma alegria poder contar com a presença da Úrsula, ajudando nesse tema, por sinal, extremamente importante, e a alegria de ter Romero e a Ana discutindo esse tema. Mas eu quero começar dando dados do IBGE. Acho que esses dados falam por si só. Homicídios com arma de fogo, tendo como vítimas crianças e jovens de 0 a 19 anos. Em 1996, foram registrados no Brasil como um todo 3.837. Em 2015, o número pula para 8.384, com o aumento de 222%. No Pará, em 1996, eram registrados 46 casos de homicídios de crianças e jovens. Esse número, em 2015, esse número, em 2015, pula para 469, com um aumento de 1.042%. Vamos para Belém. Belém, em 1996, eram registrados 19 casos de homicídios de crianças e jovens com arma de fogo. pulando para 155, com um aumento de 815% em 2015. A Manalindeu apura de 7 para 51, com um aumento de 728%. Marituba, de 2 para 22, com um aumento de 1.100%. Região metropolitana como um todo, de 28 para 228, 814%. Quando nós formos ver, por cor e raça, não vou me delongar no Brasil, mas o Pará interessa diretamente para nós todos. Raça branca, 24, que representa 5,18%. Raça preta e parda, 438, 93,39%. E 2, de raça indígena. Belém, 5 de raça branca, 147 de raça preta e parda, 94,81%. A região metropolitana como um todo, Belém, Ananindeu e Marituba, 7 de raça branca. E 218 de cor preta e parda, 95,61%. É escandaloso e é um retrato de uma sociedade que muitas vezes não assume o racismo, e não assume os problemas estruturais que tem, achando que, por exemplo, a redução da maioridade penal é uma solução. Deixa eu só dar aqui um telefone de contato também, para que as pessoas possam participar pelo WhatsApp. É o 988023444. 988023444. Vamos começar, então, a perguntar para os nossos entrevistados. Romero, o que que te fala isso, para você e para nós todos? Fala uma coisa muito sabida dos antropólogos. Desde o Florestan Fernandes e do Roger Bastidi, que eles demonstraram, já no fim dos anos 50, que no Brasil é uma coincidência entre raça e classe. Os negros e os índios são os mais pobres, e os brancos são os mais ricos. Então, a estatística mostra exatamente isso. As grandes vítimas da violência, que é policial, que é a violência feita por civis, milícias, guardas particulares, incide sobre os negros e índios, que são os mais pobres, que, portanto, estão mais expostos ao risco da delinquência. São as pessoas que vivem nas áreas mais pobres do país, nas favelas, nas baixadas, expostas, portanto, à criminalidade, ao controle do tráfico, etc. Então, raça e classe. É preciso quebrar esta barreira no Brasil, que criou um verdadeiro gueto, um verdadeiro apartheid, onde os não brancos são as vítimas preferenciais. É como se dissesse, a escravidão negra acabou formalmente, mas a inércia de manter os não brancos nas camadas mais miserabilizadas da sociedade não se equacionou. E esse aumento espantoso. Pois é. De 100%, de 1000% em 20 anos. É uma coisa assustadora. A sociedade está convencida de que a violência é o remédio para a violência. Ao invés de pensar, a violência é ensejada por condições iníquas de vida, condições desumanas de vida. Está provado que são os chamados bandidos de pequenos furtos, roubo de pobre, são as pessoas pobres, jovens, moradores da periferia. Então, o remédio para isso é educação, é habitação, é saneamento e renda. Agora, o que a sociedade está pensando? A sociedade está pensando que se aumentar a violência, que é a institucional, que é a ilegal das milícias ou dos bandos armados, que isso resolve. Não resolve. A polícia está matando mais e morrendo mais. Nós passamos por um momento, por sinal extremamente, bastante significativo na semana passada, quando houve o julgamento de dois que eram acusados de serem os executores. Eu gostaria que você, Ana, pudesse comentar um pouco. Você está começando agora na ouvidoria do sistema de segurança pública do estado do Pará e, com certeza, está se preparando para enfrentar e encarar uma situação, com certeza, muito pouco agradável. Eu, primeiro, queria desejar boa noite a todos de casa. Realmente é um tema espinhoso falar sobre violência. As pessoas partem para as saídas de autodefesa, da vingança privada, ou ficam angustiadas e adoecem bastante. E quem trabalha com violência também tende a discutir essa questão e enfrentar essa questão com muita cautela, mas também com muita coragem. Porque é preciso que a gente, mesmo, professor Romero, que a gente esteja com essas dificuldades aí, que a sociedade pense nessas soluções, se a gente não pode perder a esperança. Nunca. Então, é o seguinte, a gente precisa fomentar uma cultura de paz. Então, os júris que ocorreram na semana passada, que foram os júris referentes à chacina, conhecida chacina, em Belém, de 2014, foram vitimadas 11 pessoas, sendo uma um policial militar, do qual, em decorrência deste assassinato, se deu essa série de assassinatos que, conhecidamente, pelo menos nos dados oficiais, foram 10 jovens. Nenhum estava implicado na morte, por sinal, do policial. As próprias investigações da polícia se basearam, investigaram, que nenhuma dessas pessoas que foram assassinadas, essas 10 pessoas, vidas, foram ceifadas, tinha qualquer ligação direta ou indireta com a situação do assassinato. Ainda que tivessem, né, Ana? Exatamente, mas isso é bom falar para a população, porque no início desse processo, infelizmente, uma parte da imprensa, que eu digo que é uma imprensa sensacionalista, chegou a falar tanto e inverter os fatos que essas vítimas, os familiares, se sentiam mal vendo falas de que seus filhos eram isso, que seus filhos eram aquilo, parecendo como se quisesse fazer com que aquela chacina fosse justificada. Nenhuma chacina é justificada, nenhuma morte é justificada, nenhum assassinato é justificado. Independente de quem seja, se tem antecedentes criminais ou não. Então, deste evento de 2014, de 10 pessoas após o assassinato do cabo, o cabo PET, só 2 foram a júris. Só 2. 8 permanecem ainda em aberto, que a gente diz, alguns foram arquivados, por provas novas, provas podem ser desarquivados, e os familiares estão lutando muito por isso, é um grupo muito coeso hoje. E eles trazem outras pessoas, inclusive, para essa discussão, porque eles saem do debate, da dor pessoal, para uma visão coletiva de pensar essa violência. E esses júris de semana passada, eles envolveram quem? Envolveram pessoas que eram pessoas chaves dentro da organização criminosa chamada milícias. Milícia Amigos de Farda, que é o Otacílio, que foi condenado, foi no júri de terça-feira, e o Zé da Motto, conhecido Zé da Motto. Qual é o perfil dessas pessoas que integram as milícias? São policiais da ativa, são policiais que foram afastados por mau comportamento? Quem são esses milicianos? Então, nem todos os milicianos nós podemos dizer que têm envolvimentos policiais. Isso é um fato. Então, por exemplo, o... Mas é fato também que quando as chacinas ocorrem em Belém, nessa proporção que chama a atenção da sociedade... É sempre relacionado... Está sempre relacionado à morte, no caso do Pablo Pett, do soldado da Rotão, Rafael, agora no começo do ano de janeiro. Exato. Olha, é uma organização complexa que conta com apoio, apoio financeiro, apoio político e apoio operacional. Então, não é só, por exemplo, policiais. É uma máfia organizada. É uma máfia. É uma máfia. E eu posso te dizer que tem agentes políticos também. Agentes políticos. Então, a CPI, na época que foi constituída na Assembleia Legislativa, ela tem um acervo impressionante informando como é esse encadeamento. Então, tem gente que financia diretamente com dinheiro. E o que aconteceu com isso, doutora Ana? Essa CPI, ela é muito importante, ela é rica em dados e em recomendações. Um ano depois, eu participando ainda, enquanto advogada da Sociedade de Defesa de Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de participar porque o deputado Bordalo, presidente da Convenção de Direitos Humanos da LEPA, ele promoveu, um ano depois, uma reunião com os órgãos de segurança pública para, tipo, uma prestação de contas. E aí, as recomendações da CPI? Porque isso que foi importante da CPI, além dos dados, além das investigações, houveram recomendações para o poder público e diversas recomendações ali não foram... Tanto que a gente teve outra chacina de proporções muito maiores na região metropolitana. Exatamente. Muito maior. E aí, a ouvidoria, nesse caso, ela é o quê? É a ressonância, né? É o ouvido... É o puxão de orelha. É o ouvido da sociedade, o puxão de orelha. O puxão de orelha no sentido de que é o mecanismo de controle externo das instituições de segurança pública. Agora, eu não posso deixar também de fazer uma referência a algo que parece que está fazendo parte do imaginário popular diante de toda essa situação. Bandido bom é bandido morto. A imprensa alardeia isso desde a madrugada. Eu sou um escutador de rádio e de programa de televisão. Lamentavelmente, muita gente na imprensa repete isso como um mantra, né? A pretexto, alguns que nem acreditam nisso, mas dizem, é de que isso dá ibope, que isso agrada o ouvinte de rádio e o telespectador. Isso deforma a consciência, né? É, forma a consciência. Deforma. Parece se você estivesse semeando um fascismo popular, um fascismo das pessoas simples, das pessoas simples do povo, se tornando pessoas que aplaudem o assassinato e a violência. Isso não serve nem para a polícia. É aquela história, o jargão policial internacional diz assim, polícia que mata muito morre muito. Sim. Segundo, os direitos humanos são contra a púlpia, ao contrário, direito humano é um direito de todos os humanos, a polícia junto, o Estado, os não estatais e tal. Então, o que se quer é uma vida sossegada de que se respeite. Quem inventou os direitos humanos foi o capitalismo. Quem inventou a cidadania foi o capitalismo. Aliás, sem cidadania não pode ter capitalismo, porque o que legitima o elemento básico do capitalismo, que é o contrato de trabalho, é o fato de que dois cidadãos livres e voluntariamente contratam. Portanto, o contrato de trabalho, o elemento fundante do sistema capitalista, exige a cidadania como pré-condição. Nós temos um capitalismo saci-pererê, só tem a perna da exploração do trabalho e não tem o avanço, que foi a cidadania e os direitos humanos, do século XVIII. Nós estamos lutando pelo século XVIII. Aquilo que a burguesia da Revolução Francesa criou ainda parece uma novidade, parece uma coisa de incendiário, revolucionário, nós não admitimos a ideologia do capitalismo. O capitalismo está ficando velhinho, passando para a era pós-industrial, terceira, quarta etapa histórica, e nós não chegamos nem no primeiro capitalismo do século XVIII. Portanto, cidadania é uma coisa inerente ao capitalismo e nós não conseguimos ainda adotar como algo a si mesmo, uma coisa normal do sistema, parece uma novidade do século XVIII. Mas parece que nós estamos chegando, estamos voltando para a barbárie, porque nem olho por olho, dente por dente está valendo, porque agora morre um de um lado e são mortos dez do outro, dez ou onze. Claro que a gente, quero deixar aqui muito claro, e a doutora Ana falou muito bem isso, profunda tristeza e indignação geram em nós qualquer morte, qualquer assassinato, seja lá de quem for. A questão aqui parece que é outra, acho que nós temos que deixar bem claro que nós não podemos mais voltar ao tempo da barbárie. Essa que é a questão, e parece que estamos chegando nisso, inclusive fazendo com que pessoas se arrogam o direito de decidir quem vive e quem morre. Então, onde nós estamos? Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, o programa Voltando Bem volta já já, nossa discussão hoje é sobre violência urbana, temos aqui os convidados para esse programa o professor Romero Chimenez, antropólogo, e a doutora Ana Lins, que é ouvidora do Sistema de Segurança Pública do Pará. Você está convidado a participar conosco, o telefone é 988023444. O programa Pensando Bem volta já. Fundação Nazaré de Comunicação, hoje estamos aqui com os convidados, o professor Romero Chimenez, antropólogo, a professora Ana Lins, ouvidora, doutora Ana Lins, ouvidora do Sistema de Segurança Pública do Pará. Eu e o padre Bruno estamos aqui conduzindo essa entrevista, e o Edson Ferreira do Telégrafo nos pede para fazer essa pergunta, padre Bruno. Ele diz o seguinte, se existe um descaso da violência, seja ela vindo de qualquer tipo de pessoas, ou grupo de pessoas, é porque a política brasileira busca primeiro a corrupção, atender aos próprios interesses, e o povo acabou se acostumando a sustentar essa classe política com essas práticas deformadas. Aí o povo fica meio refém, quer dizer, quem tem alguma consciência vai, protesta, reivindica. Mas esse ambiente, assim, de imoralidade, de corrupção, de meu pirão primeiro, isso cria uma atmosfera realmente de desinteresse pelo coletivo. Primeiro, a segurança do meu condomínio, a grade no meu prédio, no meu apartamento. Não quero saber por que esse jovem que delinque, por exemplo, ele está nessa situação, não quero saber da família dele, eu quero saber de resguardar a minha família e os meus filhos. Por que a sociedade brasileira adoeceu nesse ponto? Ou nunca estivemos saudáveis? Não, nunca estivemos saudáveis. É uma sociedade estamental, não é? Não é uma sociedade de classe, é uma sociedade mais fechada. E onde se imaginou sempre, quem não tem padrinho morre pagão. Trate-se de se acostar em alguém poderoso, alguém que lhe garanta a sobrevivência. Se você não tem padrinho, você, de fato, fica à mercê de todo tipo de violência. Então, cria-se a tradição do clientelismo. Se acorte aos poderosos, esteja de acordo com eles. Uma vez, um me disse, quando eu era parlamentar, você só não foi assassinado porque você era amigo do governador. Se você não tivesse sido, você iria como foi assassinado. O João Batista, o Paulo Potelho, etc. Como era conhecido, contemporâneo de política estudantil do governador, então você foi poupado. Assim, direto, sem escala. Então, o jogo é esse. É uma sociedade estamental, não é? Entre poderosos e não poderosos. E quem se opõe ao poder corre todos os riscos. Então, as pessoas sabem. As pessoas sabem. E até no plano religioso, isso se rebate. Onde não só se aproximar das pessoas do clero, é uma garantia de um lado, como ter o santo protetor que faz a mediação com Deus. Por que os santos são tão cultuados no Brasil? Porque é a medianeira. O medianeiro, o santo, a santa, é a medianeira com Deus. Deus é poderoso. Então, o santo nos leva até o Criador. Então, isso é uma concepção de nação. Por que as pessoas sabem que direitos não são reconhecidos? Que ninguém tem direito por ser humano. Aliás, hoje, só existe o consumidor e o contribuinte. Se você fala com o Estado, você fala com o contribuinte. Paga imposto. Se eu falo com a empresa, eu falo com o consumo. Comprei a geladeira e ela não gela. Portanto, tomam a providência. O humano desapareceu. Ninguém diz, eu sou humano, portanto, me acudam, me acolham. Como se essa fosse a condição menor quanto essa a primeira. A referência não é a pessoa que vale por aquilo que é, mas por aquilo que tem. Sim, sim. Então, quem não tem... Pois é, o humano não há mais. Como no poema do Carlos Drummond de Andrade. E agora, José, o humano não há mais. Minas não há mais ou o humano não há mais. Ao consumidor e o contribuinte. Nesse sentido, não cabe defensor de direitos humanos, porque direitos humanos defendem bandido. Já que não há direito sequer, a não ser que você seja do bloco do poder. Ora, o direito humano é um direito de todos os humanos. Não é privativo de ninguém. É uma ideia que superou a servidão e a escravidão, dizendo, todo humano é titular de direitos. Em quaisquer circunstâncias, mesmo um humano condenado, ele continua tendo direitos na cadeia, etc. Então, a dificuldade no Brasil é se entender uma coisa antiga, do século XVII, XVIII, que todo ser humano é portador de direitos. Seja negro, índio, pobre, rico, estrangeiro, nativo, etc. A condição humana traz inerente a ela a posse de direitos que tem que ser reconhecidos culturalmente e do ponto de vista do Estado. E como é que se sentem hoje os defensores dos direitos humanos nesse contexto todo, Ana? É, criminalizados, né? Criminalizados no sentido de somos apontados na rua como defensores de bandidos. É aquela velha máxima, bandido bom é bandido morto? Quem foi que falou isso pela primeira vez? Um apresentador na década de 70 ainda. E isso continua, continua, e aí a questão novamente da comunicação, quer dizer, nós trabalhamos com diversas matizes dos direitos humanos, mas uma parte da imprensa foca e focaliza a situação de que os direitos humanos, vamos, eu vou citar instituições aqui, comissão de direitos humanos da OAB, por exemplo, ou comissão do sistema carcerário da OAB vai fazer uma visita carcerária, e aí se coloca, aí diz, não, só defende bandido, quer dizer, olha a desumanidade. A pessoa está presa, mas ela não perdeu a dignidade, não perdeu os direitos dela enquanto pessoa humana. Ela está sendo punida ali. Mas no nosso sistema brasileiro, a execução penal, ela cumpre dois papéis, isso pelo menos teoricamente, que seria a função da punição, óbvio, em todas as sociedades nós temos isso, e a função ressocializadora que é um ponto de interrogação e que até hoje eu ainda não vi de fato realmente o Estado se preocupar. Porque com essa crise penitenciária que eu digo que não é crise, é o Estado permanente no Brasil, eu ouvi muitas falas de medidas de segurança, de vamos construir mais presídios, vamos colocar o exército dentro das prisões, o que eu acho equivocadíssimo, inclusive, que isso não é função do exército, e a função ressocialização. Quer dizer, a sociedade não quer saber, quer colocar para debaixo mesmo do tapete certas coisas. E eu acho que a gente, os defensores de direitos e defensores de direitos humanos, e as pessoas que promovem esses direitos, sejam do poder público, como juízes, promotores, sejam da sociedade civil, como advogados, como eu fui muitos anos, mais de 20 anos atuando nesse lado, é a gente coloca o dedo na ferida, e colocando o dedo na ferida, nós somos ameaçados por grupos que se opõem a isso, porque nós somos uma sociedade desigual, como o professor falou, nós somos uma sociedade racista e machista. Deixa eu dar um dado aqui, acrescentar um dado em relação à questão da reincidência das pessoas que cumprem as medidas, dos detentos que quando saem, voltam para a sociedade, a estatística dá conta de que em torno de 70% reincidem. A cada seis meses o sistema carcerário paraense libera em torno de 3.500, 3.800 pessoas que já cumpriram a pena. Desses 3.500, 70% reincidem. Então, a cada seis meses você tem um exército de pessoas que voltarão para a criminalidade. E pior, e pior, e pior, em condições piores, porque já vem com o estigma de ter passado pelo sistema penal. Aí a gente está falando da consequência, da falta de política pública, por exemplo, e de sensibilização da sociedade para abrigar essas pessoas no mercado de trabalho. Agora vamos falar da ferida real, que é aquilo que nós tocamos, aqueles pontos todos nos quais nós tocamos, professores, que são o seguinte, quais são as causas? É uma educação deficiente? É uma falta de sensibilidade? É uma sociedade que não faz controle social e não participa da construção da política pública? É a depravação política com a qual nós já estamos acostumados? Onde nós erramos? É a impunidade. Pensar que essas questões só se resolvem apenas pelo viés da segurança pública? O problema, a minha questão em Belém, por exemplo, é pobreza. A pobreza é a coisa mais devastadora dessa cidade. E está aumentando, né? 62% da população tem renda inferior a um salário mínimo, 62%. Isso é África subsaariana, né? Uma boa relógio de miséria. Isso é que é o maior problema. Nós temos que melhorar a distribuição de renda, gerar emprego, desenvolvimento econômico, melhorar as condições de vida da cidade. Quem anda pelas periferias vê o horror que são as periferias de Belém e das grandes cidades da Amazônia. Então, a primeira coisa que me assusta mais é a pobreza. Há uma pobreza absurda. Lá na universidade tem alunos chegando e perguntando, professor, se o senhor não me dá uma passagem de ônibus, eu não volto para casa. Foi detectado alunos que dormiam nas salas de aula. Aquele horror, então, se acusava até de promiscuidade. Foram ver, as famílias não tinham a passagem para bancar todo dia e voltar da universidade. Então, há uma sociedade pobre. Nós temos que tomar medidas urgentes para melhorar a renda média da sociedade. Porque, senão, nem a empresa subsiste. Porque no capitalismo é assim, se não tiver massa salarial, não tem mercado. Não tendo mercado, a produção entra em colapso. O Estado deixa de arrecadar. Então, nem a massa salarial que permita que a economia gire, que o sistema do capital gire, você tem um poder de compra baixíssimo da média da população. de 0 a 14 anos, 428 mil vivem em famílias em situação de extrema pobreza no Pará. Isso é uma bomba relógio. Isso é uma bomba relógio. E aí também vem, também, a rodo uma questão que é o preconceito. Por isso que eu falo em machismo e racismo, porque a gente tem dados da ouvidoria. E a gente, o nosso recorte é a violência institucional, e é importante a gente falar isso, porque a ouvidoria, ela não é só o puxão de orelha. A ouvidoria, ela pode fazer um trabalho de prevenção... E proposição de política pública. E proposição e recomendação. Então, a gente percebe a diferença de tratamento dos agentes de segurança, e eu falo geral, com a população periférica, porque não sou eu que estou falando. São os dados da ouvidoria que mostram isso e a gente apresenta em relatórios. Com o tratamento que é dado para pessoas com um certo poder aquisitivo. É completamente diferente. E eu já conversei com esses agentes e também estou muito preocupada com o adoecimento desses agentes de segurança pública. Porque o que ele fala, o professor fala de aumento de mortes de civis por letalidade policial, realmente também é verdade que mais policiais estão morrendo. Então, está resolvendo isso? A solução fácil não está resolvendo a sociedade. A solução fácil não está resolvendo. Existem policiais que lavam a farda e secam dentro de casa com ventilador, para que o vizinho não saiba que ele é policial. Ele sai com a roupa escondida e troca a roupa nas proximidades do quartel. E eu já ouvi relatos disso. O terror que esses agentes estão vivendo é uma coisa terrível. Porque virou uma guerra entre bandido e polícia. Quando a polícia pode, na cabeça do bandido, ela assassina o bandido. O bandido, em contrapartida, quando pega um policial, assassina um policial. Então, isso é do jargão internacional. Polícia que mata muito, morre muito. A polícia japonesa mata pouquíssimo e morre pouquíssimo. A britânica também. Claro que opera em condições completamente diferentes. Diferentes da nossa. O que precisa, não interessa para o policial comum, essa guerra sem quartel, eu mato ou eu sou morto. Isso não interessa. A polícia tem uma missão muito mais nobre, muito mais dignificante. Então, o policial comum que mora nas áreas pobres, ele vive aterrorizado. E, em compensação, ele com medo e com raiva, ele também se torna feroz. Mas, então, isso é uma máquina infernal que se reproduz e que vitima os dois. Vitima a população pobre das periferias, que são o alvo maior, e vitima os próprios policiais. Isso não interessa. E o Estado nisso? Silêncio. É uma situação extremamente grave. Claro que, bom, não podemos dizer que nada tenha sido feito até hoje, nessas últimas décadas, evidentemente. Nós estamos, porém, esse agravamento da situação, isso remonta a uma ausência muito grande daquilo que deveria ser o grande promotor da cidadania, cidadania para todos, enfim. Eu quero só fazer, acrescentar a esse questionamento que o padre Bruno nos coloca, é uma pólvora na labareda, que são as drogas. Quando nós temos uma parte dessa nova população carcerária girando em torno de 70% de jovens entre 18 e 24 anos, que tem envolvimento direto com o consumo ou tráfico de drogas, nós estamos percebendo que eles, onde tem mais lixo, onde não tem área de lazer, tem mais violência. Onde não tem uma educação de qualidade, onde não tem cultura, promoção de cultura, de expressão dessa juventude, tem mais violência. Portanto, a gente está gastando enormemente mais com a consequência do que fazendo investimentos primários na prevenção, que são educação, cultura, esporte, educação ambiental. Por que essa miopia tão evidente que não precisa ser grande especialista para a gente entender que estão dando o remédio errado? Eu te dou um exemplo. 90% das crianças em idade de creche estão fora de creche. Isso é preocupante, é um dado muito preocupante. Onde que crescem as nossas crianças? As crianças de periferia. Apenas 10% são atribuídas em Belém. E quem está ocupando esses espaços nas periferias, controlando esses espaços com poder paralelo? Aí foi levantado realmente aqui um aspecto muito forte, que é a questão da droga. É a questão do tráfico. Do tráfico. Dizem que são intocados. Que ninguém mexe com isso efetivamente. Então, de onde vai todo o trabalho de uma polícia que realmente possa ser eficaz no trabalho que ela faz? Eu creio que a questão das drogas é muito mais complexa do que uma questão policial. Eu não jogaria na polícia como um agente capaz de resolver. Se o Freud tem razão e os grandes pensadores da questão mental diziam o seguinte. Que quem se refugia nas drogas está dando um grito de socorro, um pedido de socorro. É um sofredor, é um desesperançado, é uma pessoa sem horizonte. Quer se anestesiar. Exato. É, com a história de tomar um porra e esquecer as mágoas. Uma questão de saúde, né, professor? Então, por que que nas periferias as drogas proliferam de uma forma assustadora? Porque lá estão os desesperados, os desesperançados e os sofridos. Então, é uma resposta ao sofrimento. Portanto, não é um ato bandido às pessoas que se drogam ou se alcoolizam, né? Toda sociedade humana usa algum tipo de substância que altera o estado de consciência. Mas o tráfico. Agora, o tráfico, sim. Ainda tem o agravante. Como é proibido, né, aquele objeto desejado se torna escasso porque é proibido. Isso aumenta. Então, cria uma milícia para sustentar o tráfico. Por isso que hoje se pensa a questão da descriminalização das drogas. Eu preciso fazer um intervalo. Diante desse quadro, para onde nós vamos, que caminho. Então, vamos deixar este imenso e desafiador ponto de interrogação para respondermos, que são as proposituras que a sociedade pode apresentar para o poder público, para que juntos, que a responsabilidade é coletiva, a gente possa dar uma resposta. O programa Pensando Bem volta já, já. Fundação Nazaré de Comunicação. Eu hoje aqui estou substituindo o Francisco Batista, que apresenta já há algum tempo, né, Padre Bruno, divide essa bancada com o senhor. Uma gratidão aqui pela participação. Nós estamos discutindo hoje o tema violência cubana, com a presença de dois convidados muito especiais, que são a doutora Annalise, ouvidora do Sistema de Segurança Pública do Pará, e o professor Romero Chimenez, que é antropólogo. Tem uma aluna sua aqui, professor, que está mandando um recado, dizendo que ele adora, ele ama na época de sua aluna. Ela faz algumas observações, ela não mandou o nome, mas ela faz observações em relação a essa subserviência, as pessoas que se sentem como vassalas de políticos que não têm a coragem de tocar na temática, enfim, da transformação social, e que acabam alimentando de alguma maneira. Tem também aqui o Rajaldiran, do bairro do Marizal. O Rajaldiran pergunta o seguinte, como é que a sociedade civil unida, né? Assim, igrejas, escolas, imprensa e o Estado podem dar uma resposta conjunta a esse problema que é uma epidemia, na verdade, nas grandes cidades. E temos também, enfim, tem um outro, o Edson, acho que o Edson já falei, mas a gente tem também uma outra pessoa que passou a mensagem, já já eu dou esse recado. Padre, vamos para essa pergunta. E agora? Bom, e agora? Estamos derrotados diante desse quadro? Não, não, não. Não podemos perder a esperança nem a fé. Nós temos alternativas, e as alternativas não são nem a violência nem o autoritarismo. É preciso dialogar, conversar com todos, trazer a solução para uma concórdia pública. Eu estou velho, com 70 anos, e eu sempre vivi nas catacumbas ou na beira delas. Não está mais velho, com 70 anos não é fácil. Então, nem a fé, nem a esperança. Agora, é preciso falar sério, falar contra a corrente. Às vezes você tem que dizer coisas desagradáveis, coisas para além do seu tempo. É preciso descriminalizar as drogas, sim. Por quê? O consumidor é que faz também o traficante. É, é um assunto meio complexo. O consumidor faz o traficante. Por que o consumidor faz? Porque ele precisa se drogar, porque ele quer fugir da dor, da desesperança, da falta de perspectiva. Então, é preciso, porque a minha convicção decorre do fato de ninguém pode impedir quem quer se dopar, se dopar. Se você conhecer a floresta amazônica, você saiu daqui de Benevides em diante, você tem tanta droga na floresta e tanta droga mais forte do que cocaína e maconha, que não é brincadeira. Então, a minha convicção é assim, eu já observei tanto como as pessoas encontram forma de se dopar em qualquer lugar, até preso pode aspirar o esgoto da prisão e ficar dopado, que só tem uma solução. É você dizer para as pessoas que aquilo não é a solução nem é o caminho. O Freud dizia que é uma resposta ao sofrimento, o refúgio nas drogas. Agora, vamos ver assim. Sim, mas se é resposta ao sofrimento, esse sofrimento que é gerado por uma falta de escola, por falta de creche. Esperança, esperança. Então, nós que temos responsabilidade como sociedade, como sociedade civil, que temos a responsabilidade de exigir, de exigir do Estado, de exigir de quem tem a responsabilidade de devolver em serviços públicos e de qualidade os nossos... o dinheiro que nós pagamos através dos nossos impostos. Então, acho que nós precisamos ver que o caminho da solução, não, da solução não digo plena, mas pelo menos o caminho de superamento, de superamento vai começar por aí, vai começar primeiro fazendo com que nós como sociedade sejamos mais responsáveis na nossa relação com o poder público... Fazendo controle social. Fazendo controle social. Todos temos responsabilidade. Porque o Martin Luther King já dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons, né? É o silêncio dos bons. E nós, muitas vezes, somos acovardados. Nós somos acovardados. Então, acho que um pouco... escolas no lugar de presídios... Deixa eu fazer uma observação. Trabalho, sim. Renda. Antes de ontem, eu estava vendo no Facebook, em umas postagens, tem umas que, graças a Deus, são bem inteligentes entre aquela intoxicação de bobagens, às vezes, que a gente vê. E essa postagem fazia uma comparação entre o futuro previsto pelo George Orwell, então, onde nós seríamos as vítimas de um grande Big Brother que nos aprisionaria num controle muito grande de uma sociedade aprisionada. E o Aldous Huxley, ele propõe uma sociedade anestesiada pela distração, por todas essas informações, pelo consumo, pelo prazer, onde não nos interessaríamos mais por valores essenciais deste humano. Sim. E por uns e por outros, pela história de um, pela história do outro, né? Sim. Pela empatia. Exatamente. A palavra é essa, empatia. O Jean Baudrillard, examinando os Estados Unidos e da América, diz assim, eles são a utopia realizadas. Então, eles têm o controle do mundo e eles não estão interessados no outro, nenhum interesse no outro, nem do outro próximo, como são os negros americanos, os índios americanos, os imigrantes. Daí a prova do governo Trump. Exatamente, não interessa. Interessa os brancos, classe média, ricos, etc. Então, a sociedade é fraturada, ela é dividida em classes. E uma classe dominante não reconhece a humanidade do subalterno. Não reconhece a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, temos o fortalecimento de instituições e temos essa democratização por meio das redes sociais, a circulação de informação. Isso oscila, não é? Você tem avanços momentâneos e decadências. Estamos num momento obscuro. Você elege o Obama nos Estados Unidos e depois eleve o Trump. Aqui você elegeu o Luiz Inácio da Silva, agora nós estamos reduzidos ao Temer. Você entende? Então, há essas oscilações, mesmo porque, às vezes, as esperanças com as pessoas de origem popular, elas são tão grandes e tão aflitas que, por mais que façam, não respondem à medida. Então, há o outro, quem sabe, não é melhor. Então, a opinião pública é de uma dificuldade de se lidar com ela muito grande. lidar com os simples é uma tarefa dificílima. Tem um Patrício do Padre Brum, chamado Antônio Gramsci, que é o maior especialista do mundo. Ainda sabe bem. Nessa, isso, é, Patrício Lázaro, companheiro étnico. Que é o maior especialista do mundo nessa lidar com o homem simples do povo, lidar com o senso comum. Isso é uma arte dificílima, tenosa, que só um sacerdote com muita fé tem a capacidade de fazer isso. Vamos ver a Ana, que está aí, querendo também dar a sua contribuição. Na verdade, eu penso que essa sociedade do qual a Úrsula fala, isso é uma preocupação, e a gente vive esse momento de graves retrocessos. Eu penso, isso, não sou eu que estou falando, a gente escuta isso. Eu sou ouvidora, né? Então, a gente vai escutando e a gente vai observando também. E tem uma música, que é uma música nordestina, que é Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu quero falar do quê? De privatização, das privatizações. A gente, no Brasil, privatiza a saúde, privatiza a educação. Privatiza a previdência. Então, aí é o seguinte, estamos falando de segurança pública e direitos humanos, eu quero dizer o seguinte, que o Estado, ele pense, de fato, em tomar esse controle novamente, criando protocolos em relação a essa questão do crime organizado, das milícias, enfim, da violência institucional, nós temos diversos instrumentos e ferramentas, como o Conselho de Segurança Pública, em que a sociedade civil formula a política junto com o Estado e faz o controle social, mas atentar para essa questão da privatização da segurança pública. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. É dizer o seguinte, a privatização, ela pode ter dois caminhos. A privatização da segurança armada, privada, dos condomínios, aquilo que vocês falam, né? Primeiro pirão meu e o resto, o entorno que está ali, eu estou segurado e tudo. Mas, e a privatização do que o pobre tem que se valer, que é justamente as milícias que oferecem essa proteção. Então, é uma questão grave. Então, o Estado precisa se atentar para isso e a gente, com os nossos dados, a gente apresenta essas propostas e recomendações. Eu espero que, olha, eu estou há menos de um mês na ouvidoria do sistema de segurança pública, mas eu espero que os relatórios, eles não sirvam apenas como um amontoado de papéis, mas que sirvam principalmente de políticas públicas vivas e que a gente chame a sociedade civil realmente, não só para o controle, mas para também trabalhar junto e que a gente possa voltar a ter empatia com o outro. Para que a gente, no carnaval, a gente pule o carnaval e não deixe o corpo estendido no chão. Que a gente tenha realmente empatia pelo outro. Eu gostaria também de tocar um pouco nessa luta permanente que devemos ter contra a impunidade. é porque se as coisas se agravam é porque as coisas... Não vai pegar nada. É a cultura de não pegar nada. Mas não pega nada para quem? Aí eu vou dar um jeito. Não pega nada para quem? Porque para o pobre pega, né? Então, porque se a gente for olhar o número da população carcerária, se a gente for olhar impunidade, a gente vai dizer, não, não existe impunidade no Brasil. Porque se prende muito. O que a gente precisa falar é na impunidade seletiva. Exato. Porque nós somos uma sociedade desigual em todos os sentidos. Que é o filho do juiz, do desembargador, do secretário, do prefeito, do governador, do presidente. E aí, por isso que, quando se mexe e se coloca o dedo na ferida, quem são? São as pessoas que estão a denunciar. São os ativistas de direitos humanos, os defensores, enfim. E por que são ameaçados? Porque tocam na ferida. Porque tocam o quê? Nas pessoas que não querem ver os seus privilégios, né? De uma certa forma... Essa sociedade de castas criou uma cultura muito deformada. Sim, perversa. A sua tarefa é imensa. Agora, você tem que buscar, se eu tivesse no seu lugar, que é um lugar muito incômodo e difícil, eu tentaria fazer uma pedagogia junto aos setores policiais. O setor policial está aflito e está sofrendo. Já iniciamos hoje. Aquele policial profissional, aquele que não se mete em milícia, que não quebra a disciplina e que é honesto no seu trabalho. Essas pessoas estão ávidas por uma ação pedagógica, que valorize o seu trabalho, que leve a uma participação comunitária, que discuta nas igrejas, discuta nas comunidades. Essas pessoas têm boa vontade. Claro que tem os desviados. Os desviados ameaçam a própria corporação. Como formar milícia, você quebra a hierarquia, a disciplina que sustenta a corporação. Então, da lógica da corporação, abala. Então, uma ação pedagógica junto àqueles policiais que não querem o descaminho. Aquele grupo, talvez majoritário, que quer uma polícia fazendo o seu papel que todo mundo espera dela. Que eu acredito que seja majoritária também. Me permita um desafio, rapidamente, também. As instituições de ensino, sabe, professor? Eu ontem, inclusive, estava no Parque Ciência e Tecnologia fazendo aqui um chamamento à academia para entender de que maneira essa extensão pode chegar melhor nos territórios. Quer dizer, a Universidade Federal do Pará vai fazer 60 anos. Você tem bolsões de pobreza na terra firme do Guamá, que são constrangedores, né? A gente tem hoje uma proliferação de universidades formando pensadores e pesquisadores e a gente não percebe uma interação entre esse saber e soluções efetivas, nem que seja para recortes territoriais pequenos, onde você tem exemplos que possam ser multiplicados. Eu penso que a gente multiplica o saber para fazer pontuação, mas a gente não multiplica esse saber, né? Esse retorno à sociedade em proposições, né? Deixa eu te sorprender. Então, tem muita coisa que pode ser feita em nível de academia, em nível de mídia. A própria imprensa, a mídia, sim. A mídia, a imprensa tem uma responsabilidade muito grande e tem uma contribuição imensa que pode dar na formação de opinião pública mais coerente, fugindo daqueles programas que são terríveis. Espreme e sai sangue, né? É uma coisa horrível. A educação, o sucesso avançado. Na concepção, mas nem no número, para cada três municípios do Pará, tem um núcleo universitário público-gatório, de UFRA, UEPA e UFPA. O que tem de universidade nesse estado, público e gratuito, somado UFRA, UFPA e UEPA, dá uma média de um núcleo universitário para cada um índice suíço. O que precisa, talvez, seja... Nós estamos chegando quase no fim, Romero, mas não tem um negócio que está coçando a minha língua. Poxa vida, a nossa população carcerária, quantos poderiam receber penas alternativas? Sim. Em vez de se centrar no encarceramento. Penas alternativas, inclusive, em benefício da própria comunidade. Em benefício da própria comunidade. O Poder Judiciário tem responsabilidade também nesse sentido. Olha, o CNJ e o STF, eles vêm fazendo declarações em relação a isso. Essa questão da nossa tendência, enquanto sociedade, ser muito punitivista. Portanto, o encarceramento, ele vem também com um número altíssimo. Mas eu estive em Manaus há duas semanas atrás, no Fórum Nacional de Ouvidores do Brasil inteiro. E nós fizemos uma carta preocupados com a questão do sistema penitenciário e informando que nós temos alternativas. Que as penas alternativas devem ser melhor aplicadas e comunicadas e trabalhadas em todos os poderes, em todos os judiciários do Estado e comarcas. Agora, o problema é que o Estado do Pará é um Estado continental e para que se tenha acesso a essa justiça, é muito difícil em todos os sentidos. O controle, né? O controle. Agora, em relação à provocação do professor Romero Ximenez... Rapidinho, Ana, que está chegando... Exatamente, em relação à capacitação, à pedagogia, hoje nós começamos o primeiro seminário do grupo de letalidade e mortalidade policial e justamente a prioridade desse mandato da ouvidoria é a prevenção, através do quê? Da capacitação, do treinamento e, eu digo, vai ser uma ouvidoria itinerante. Eu vou para os quartéis e vamos conversar com eles. Eu não posso também deixar de fazer uma referência à responsabilidade que as igrejas, a igreja católica, as outras igrejas têm, porque têm um poder muito grande. Quem de nós, padres ou pastores, usamos do poder do púlpito, do altar, para levar essas coisas, porque nós precisamos todos assumir a responsabilidade de construir uma cultura de paz. Uma cultura de paz. Eu não sei, eu fico... Eu estou muito feliz porque eu estou ouvindo todas as igrejas falarem em acolhimento. Era um termo que estava sumido. O acolher e não amaldiçoar. Eu me lembro muito do Don Zica. Ele disse assim, a gente tem que parar com esse negócio de amaldiçoar tudo e todos, não é? Então, agora eu ouço as igrejas, várias, falarem em acolhimento. Então, isso é uma coisa que me enche de esperança. Acolher. Lá na universidade também, acolher os alunos desesperados, que vão ser expulsos porque são tão pobres, que não podem terminar o curso. Acolher esses alunos. Então, essa ideia do acolhimento é humanizar geral. É uma humanização geral. Acolher o policial com medo de sair de casa, isso aí talvez seja um caminho muito bom para humanizar a própria força policial. Bom, falei que não ia dar tempo para tudo que a gente quer discutir, propor e chamar a sociedade para pensar junto e colocar essa mão nessa massa que é de nós todos, porque o pão, afinal, é de nós todos, é a responsabilidade de nós todos. Alguma observação final? Porque já acabou o nosso tempo, já estamos aqui por conta. Ah, ouvidoria, o telefone. A doutora Annalise está aqui dando um telefone. Deixa eu só, quer passar, doutora? Passa, passa, passa o recado. É, na verdade, ouvidoria, ela trabalha com sistema de denúncia anônima também. Se a pessoa não quiser se identificar, a gente pode, temos instrumentais e formas de monitorar as situações, mas os fones são 91, né, Belém, 3212, 2516, 3184-2901, tá? O e-mail é ouvidoria, tudo minúsculo, né, É... Tracinho ssp, tracinho pa, arroba e arroba ponto com ponto br, e o endereço fica na Generalíssimo Deodoro, número 1860, entre Conselheiro e Mundurucux. Né, então, nós estamos de 8 às 14 horas e o telefone ligado para receber denúncias e elogios também, né, elogios também, por incrível que pareça, também recebemos elogios. E vale aqui, portanto, um apelo para todos os nossos telespectadores da TV Nazaré, da Fundação Nazaré de Comunicação, sobre a nossa responsabilidade também como cidadãos e como igreja. Padre Bruno, grata por essa honra de dividir a bancada com o senhor. Foi um prazer muito grande para nós também. O senhor sabe da admiração do amor verdadeiro que eu tenho pelo senhor. Obrigado. Professor Romero, uma luz. Ana, mulher coragem. Eu quero agradecer à Fundação Nazaré por essa oportunidade muito, muito bonita de poder contribuir com esse debate. E quero encerrar com as palavras do professor Romero Chimenez, que são acolhimento e esperança. A gente precisa alimentar essa chama da esperança dentro dos nossos corações e a coragem que nós precisamos ter a cada dia ao despertar e a gratidão pela saúde da mente, porque a gente tem a condição de fazer uma sociedade melhor. Nem tudo está perdido, muito pelo contrário, nossas consciências estão acesas. Então, grata pela participação de todos, grata por essa oportunidade. E o programa Pensando Bem fica por aqui. Semana que vem tem mais com o Francisco. Se eu não vier aqui para querer... Ah, deixa estar, deixa estar. Para que eu me apresentar de novo também. Uma gratidão.